Domingo, a nova novela da TVI Santa Bárbara já está a dar que falar. Descubra porquê, no Câmara Exclusiva. Os segredos mais bem escondidos da ficção nacional estão aqui. As confissões de Pedro Teixeira. Sou um bom rapaz, de vez em quando. Festa M80. Descubra quem deu o show na pista de dança. Para si, em exclusivo. Câmara Exclusiva. Domingo, na TVI. Não perca também Câmara Exclusiva, na TVI Ficção. Não perca também Câmara Exclusiva. Não perca também Câmara Exclusiva.